Pou Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadê essa biribá? Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadê essa biribá? Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma, toma Toma, toma, toma Vem me toma, toma Vem me toma